Mal pisada especial do dia, atenção, largada para o terceiro, para o prova especial Cidade de Teresops, com pequenino atraso, largou a vitória desejada, mas já está na briga, vai tomando a ponta True Model, avança especial do dia, a vitória desejada próxima em terceiro, em quarto, Swing and Rhapsody, entram pela variante True Model, tem a ponta, ela mantém meio corpo de vantagem especial do dia, corre em segundo, agarrada por dentro, vitória desejada, terceiro, avança pelos paus e toma segunda, em quarto, Swing and Rhapsody, segunda metade da variante na ponta True Model, ela mantém vantagem, vitória desejada, corre em segundo, de mal da variante, aproxima-se da reta, contorna uma curva de chegada e entra pela reta final, na prova especial Cidade de Teresops, coladinha aos paus, a vitória desejada em canter, domina, tira meio corpo, um corpo, um corpo e meio, dois, True Model em segundo, as outras duas brigam pela terceira, 200 do espelho, a vitória desejada de galope, tem 5 e 6, True Model corre em segundo, totalizador, firme, fácil, de galope, vitória desejada, True Model na dupla, cruzou a faixa final, terceiro, Swing and Rhapsody, em último especial do dia, anunciamos um passeio, de vitória desejada com Dauto Duarte, vamos aguardar o placar. Está aí, imagina.